Bem-vindos à nossa série Simplificando a Contabilidade. Hoje vamos explicar para vocês sobre um termo que causa bastante dúvida, regime tributário. Quando abrimos uma empresa, precisamos definir três coisas, porte empresarial, natureza jurídica e regime tributário. O regime tributário é um conjunto de leis que tem a função de determinar como a empresa pagará pelos seus tributos obrigatórios. Está relacionado ao faturamento, à área de atuação e ao tamanho da gestão. Quando você vai abrir uma empresa, é preciso escolher algum regime tributário existente no Brasil para recolher seus impostos, podendo ser microempreendedor individual, simples nacional, lucro presumido e lucro real. Cada regime tributário possui características próprias, que podem ser interessantes ou não para o seu negócio. Por isso, é importante conhecer um pouco mais sobre cada modelo para compreender qual é o melhor para você. É muito importante que o regime tributário seja definido com a ajuda do seu contador. Ele é o profissional que tem o conhecimento necessário para esse fim e decisivo para aspectos fundamentais de qualquer empresa. Como? Pagar menos impostos e reduzir despesas, respeitar as legislações fiscais existentes, manter a empresa legalizada. Temos vídeos detalhados sobre cada regime tributário em nosso canal. Veja os links na descrição. Estamos com conteúdos incríveis no Instagram. Siga nosso perfil, compartilhe o conteúdo e caso tenham mais dúvidas, escreva nos comentários. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!